Música A Procuradoria Geral do Estado completou no mês de março 53 anos de história. Nesta quinta-feira a Assembleia Legislativa prestou uma homenagem à instituição que representa judicialmente o Estado do Rio Grande do Sul e controla a legalidade dos atos da administração pública. Trabalho de representação judicial, de consultoria jurídica, de viabilização das políticas públicas, de viabilizar a própria governabilidade do Estado. A Procuradoria Geral do Estado se envolve com assuntos de extrema importância, extrema relevância para o Estado do Rio Grande do Sul. Dentre eles eu poderia citar o regime de recuperação fiscal. A PGE tem sido demandada em momentos de dificuldade financeira como o Estado atravessa para superar desafios, para encontrar soluções criativas que possibilitem que o Estado encontre o seu caminho, que faça o ajuste fiscal e que nós possamos navegar por mares menos bravios nos próximos anos. O governador em exercício, José Paulo Cairolli, participou da sessão no plenário 20 de setembro. Primeiro eu quero cumprimentar todos os procuradores do nosso Estado, na pessoa do presidente Eusébio. Reconhecer o trabalho que a Procuradoria tem feito no nosso governo. Nós temos tido a sorte pelo trabalho desenvolvido, o sucesso pleno, todas as proposições saímos vitoriosos. Isso é bom para o Estado, é bom para a nossa política social e assim que nós vemos o trabalho que tem sido feito pela Procuradoria. Então todos de parabéns. O deputado Gabriel Souza, proponente da homenagem, destacou as ações da PGE. Há mais de mil séculos, a instituição trabalha na defesa do interesse público, na orientação jurídica, na advocacia preventiva, no controle da legalidade e na representação judicial no âmbito da administração pública estadual. A atuação da PGE também pode ser traduzida na arrecadação de bilhões de reais para os corpos do Estado, em ações de cobrança da dívida ativa. Também gera economia ao evitar pagamentos indevidos nas condenações contra o Estado do Rio Grande do Sul. Esses recursos são revertidos para a sociedade na implementação de políticas públicas na segurança, educação, saúde e infraestrutura.